Você quer uma também? Pega uma caixinha de leite e vem comigo que eu vou te ensinar como faz. Vou pegar só essa parte do meio e vou medir 2 centímetros. Agora é só pegar o nosso pedacinho de pano, virar no avesso e os nossos pedacinhos de caixa de leite. Vamos usar a cola branca mesmo e vamos passar a cola deste lado aqui. Música 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 Agora eu vou medir o meio. Então aqui nós temos 16 centímetros. Eu vou marcar o meio aqui. Essa lapela eu deixei sobrar mais ou menos um centímetro de paninho aqui e passar cola só na parte do tecido. Pra ficar mais reforçado eu vou usar então a cola quente. Essa aqui é só uma tirinha de pano e eu vou passar cola branca aqui no lado avesso. Música Dobro uma vez, passo mais cola e dobro uma segunda vez. Sem secar muito eu já vou cortar essa tirinha e vou fazer duas tirinhas bem pequenas. Assim. Então eu vou unir a tirinha assim e vou colar com a cola quente aqui e do outro lado também. Música Eu deixei sobrar mais ou menos um centímetro e um centímetro pra dentro. Pra fazer o bolsinho de dentro eu cortei então só um pedacinho de tecido de algodão. Então essa aqui vai ser a nossa parte de fora da nossa capinha. Aqui é a parte de dentro. Deixei aqui a altura desejada. Aqui eu não vou precisar passar cola porque é a orelma. Mas se você precisar é só fazer uma dobra e passar uma cola. Eu vou dobrar aqui na medida que eu quero. E vou deixar sobrar aqui embaixo. Música Agora é só determinar a altura que você quer. Quero mais ou menos aqui. Então isso significa que essa parte vai ficar pra dentro. É só passar mais cola branca. Essa parte aqui ficou solta. É só virar. Eu vou usar então a cola quente. Passa cola só nas laterais. E pronto. Nós temos aqui um bolsinho. Essa aqui é uma folha de EVA brilhante. Eu vou então colocar essa folha no avesso. E vou colar a nossa capinha aqui. Eu passei cola mais ou menos no meio. E nas beiradas então eu vou passar a cola quente. Música Este aqui é um pedaço de EVA de mais ou menos 30 centímetros e meio de comprimento. Coloquei a régua aqui. Tracei no meio. Coloquei a régua de novo. E calculei a mesma medida dos dois lados. Eu preciso desse traço aqui no meio porque nós vamos dobrar passando a cola quente. Agora é só dar uma acertadinha nas pontas. Nós vamos fazer a mesma coisa com uma tirinha de algodão. Mas dessa vez usando a cola branca. Depois de seco é só virar aqui onde tem a dobra. Passar a cola quente nas duas beiradinhas. E nós vamos cobrir então essa emenda aqui do meio do EVA. Aqui nós temos já uma alça bem bonitinha. Essas aqui são aquelas argolinhas de metal. E eu vou estar usando então seis delas. Música Isso é um colchetinho de pressão. Vou estar usando então só um. Música Eu vou pegar então esse lado mais achatadinho aqui. E vou colocar no lado da lapela. Pra marcar o outro lado então é só dobrar. Música Pego então esse lado mais gordinho. Música Agora nós vamos fazer dois buraquinhos de cada lado. Música Pra compor as alças eu tô usando duas correntes de 50 centímetros de comprimento. E mais duas de 17 centímetros de comprimento. Agora eu vou usar só as correntes pequenas. Música Vou pegar as duas correntes grandes. Vou medir o meio e aplicar uma em cada lado. Música Música Este aqui é um botãozinho de madeira. E eu vou colar do lado oposto dos furinhos. Música Gente eu tô colocando esse celular aqui. Só pra mostrar pra vocês. Porque na verdade. Essa capinha é do celular que eu estou gravando. Esse aqui é um fake tá? Música 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 Música